Gente, olha isso aqui, as pessoas deixam os carrinhos aqui parados com tudo, eu vou deixar aqui minha mochila, tá cheio de coisa, a sacola que a gente comprou as coisas aqui na lojinha da Disney e todo mundo deixa tudo, tudo, tudo aqui, tudo dentro do carrinho, mochila, casaco, não é demais isso gente, mamadeira, tudo no carrinho gente, muita coisa. A gente tá indo agora no brinquedo da Ariel, a gente baixou o aplicativo do Pass Pass pra gente poder marcar os horários dos parques que a gente quer ir e não pegar uma fila tão demorada, normalmente tem uma filinha, mas é muito menor do que uma fila comum, então vale essa dica também. Primeiro brinquedo que eu tô indo hoje, viu gente, presta atenção. Gente, é o primeiro brinquedo de Benjamin da Disney! Olha a Rielda, tchau! Gente, foi a primeira vez de Benjamin no brinquedo, nem chorou! Gostou minha filha? Como é que é o brinquedo, foi legal? Eu não gosto da parte do isso, porque quando eu era pequena eu gostava, mas agora eu tô tão querida dessa bruxa. Dessa bruxa? Mas a parte da Ariel, você gostou? Uhum. Tá gostando filha? Você é muito. Tchau, tchau! Meu parcheirinho, vida quietinha, se comporta. Ele mandou muito bem, viu, pela primeira vez, muito bonzinho. Segundo brinquedo de Ben! Cadê a cara dele, deixa eu ver. Ben! Tá gostando da farra, bebê? Filha, é você! Conta pra todo mundo como é que tá a Disney. Olha aqui, ó, na câmera. Tá gostando, filho? Você vai no segundo brinquedo, filho? Você vai no segundo brinquedo? Que gracinha, três meses. Tá vendo o Benjamin? Benjamin, você é o mais velho aqui do grupo dos bebês. E agora a gente vai naquela mansão mal-assombrada. Animada, Luísa? Sim. Minha gente, a mansão era tão amedrontadora que o Benjamin dormiu, ó. Me dormiu no carinho. Duas coisas que eu achei bem interessantes, eu não sabia. Primeiro, eu não sabia que bebê podia ir em tudo. Tinha muito bebezinho de três, quatro meses, cinco meses, igual a Ben. E segundo, que ele ia ficar tão bem, gente. Ele tá ótimo. E segundo, que elesациюdem de três, quatro meses, cinco meses, cinco meses, cinco meses, segunda, cinco meses, seis meses,ietnam까지 o sexto esquerdo deynia lá. Olha, minha câmera acabou batendo, olha, com o encontro na Disney. Eu tentei marcar com ela, eu não conseguia, e já me escutrei. Já tem que vergonha, gente. Olha, gente, essa é uma paquera super. Olha, gente, essa é uma paquera super. Olha, gente, essa é uma paquera super. Olha, gente, essa é uma paquera super.